E na manhã desta quinta-feira, um homem foi preso na Secap com mais de 30 papelotes de droga. A Romi, ronda ostensiva com motocicleta de Indaiatuba, estava próximo à Avenida Brigadeiro Faria Lima, quando percebeu a atitude suspeita de um homem, em um local já conhecido pelo movimento de drogas. Após a abordagem, foram encontrados em posse do indivíduo 28 papelotes de cocaína, 14 de crack e 45 reais em dinheiro. Com o apoio da Guarda Civil, o rapaz, que já tem passagem pela polícia, foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.